Oi pessoal, bom dia! Bom dia e boa tarde. Acabou de dar meio dia aqui no meu... Meio dia e um, então já é boa tarde, mas bom dia a gente pode dar a qualquer hora. Vocês estão me vendo bem aí? Estão me ouvindo bem? Essa é uma live bem especial, uma live improvisada que eu resolvi fazer porque eu estou aqui num lugar simplesmente lindo, aqui em Olinda, não é? Aqui na Cidade Alta, no Sítio Histórico, na região do Bom Sucesso, aqui em Olinda. E eu estou aqui no Espaço Motirô, não é? Então quem está acompanhando o meu trabalho sabe que eu venho falando muito da importância do contato com a natureza, não é? E que eu estou querendo cada vez mais fazer trabalhos, não é? Fazer trabalhos... Oi Joelma, tudo bem querida? Fazer trabalhos nessa conexão com a natureza, não é? Então vê só que lugar que eu encontrei aqui, vê só que lugar que eu encontrei para fazer o coaching quântico, não é? Nós íamos fazer o coaching quântico num espaço lá no centro de Recife, mas teve uma superlotação na última palestra que nós realizamos. Também dificuldades com estacionamento, estão muitas pessoas reclamando do espaço, não é? E aí o que acontece? A Suzana, que é uma parceira nossa que vai fazer o curso do coaching quântico, ela mora aqui em Olinda e me falou desse espaço maravilhoso. E eu vim hoje aqui... Oi Sheila, tudo bem querida? E eu vim hoje aqui para conhecer, estava conversando com a Fátima e o Aguinaldo, os donos são pessoas muito simpáticas, e eles estavam me falando e nós vamos fazer o coaching quântico aqui, gente. Então vocês... Aqui nós vamos fazer... Então o coaching quântico nós fazemos várias práticas de meditação, inclusive, e nós vamos fazer a meditação aqui nesse espaço. Tem uma mandala aqui, debaixo de mangueiras, debaixo de pé de jambo, de cajá, né? Enfim, aqui é uma verdadeira floresta, né? Então nós vamos ter essa oportunidade, nós vamos ter essa oportunidade de nos conectar com a natureza durante o curso de coaching quântico 24, 25, 26. Será em Recife, será em Recife. Então se você é de Recife ou dos arredores, tem pessoas vindo já da Paraíba, sempre vêm pessoas dos estados vizinhos, então é uma oportunidade você estar aqui conosco que vai ser algo assim extraordinário. Inclusive tem uma árvore ali, que o Aguinaldo me falou, que é a única árvore que não tem ponto de luz e ela tem um campo energético extraordinário. Vou chamar o Aguinaldo para falar aqui um pouco sobre o espaço, porque motirô quer dizer a união de pessoas pelo bem comum. Vê que coisa mais linda. Então tudo a ver com o nosso trabalho, né? A gente vem... Aguinaldo, fala um pouco para a gente aqui. Oi, gente. Há 30 anos você mora aqui? 35 anos que nós estamos aqui cuidando, preservando desse espaço e preparando para receber exatamente as pessoas que buscam elevar sua qualidade de vida e melhorar naquilo que é essencial, que é a vida boa. Então nós montamos esse espaço, motirô, que como o Wallace falou, é a união de pessoas pelo bem comum, para que a gente possa compartilhar com todos aqueles que têm esse mesmo princípio de vida, essa beleza natural que a Olinda nos proporciona. E contamos com muita gente aqui para usufruir desse espaço. E quer dizer que motirô quer dizer união de pessoas pelo bem comum, é isso? Pois é, exatamente. Isso foi uma... Uma palavra indígena. Uma palavra indígena, tupi-guarani, que é a raiz da palavra motirão. Então, é exatamente para que a gente possa compartilhar com as pessoas o usufruto desse espaço. Maravilha, Agnaldo. Então, muito obrigado. Eu vou mostrar ali. Quer dizer que aquele... Que árvore é aquela que você falou? É um oitizeiro. Olha, gente, eu vou levar vocês lá no oitizeiro, que o Agnaldo falou que é a árvore aqui com maior potencial energético, porque ela não tem nenhum ponto de luz aqui. Que tem iluminação à noite, nós vamos fazer na sexta-feira já uma meditação aqui nesse espaço. Nós vamos fazer aqui ao ar livre. O evento tem uma sala, naturalmente, mas todas as práticas que nós vamos fazer vai ser ao ar livre aqui debaixo desse campo energético maravilhoso. Então, aquela árvore ali é a que está... É, o oitizeiro, ele foi preservado de receber pontos de energia elétrica, exatamente para que ele tivesse preservado a sua energia natural para que a gente possa usufruir. É um local de meditação, de um abraço com a energia do oitizeiro. Que maravilha. Eu vou lá, a Suzana acabou de... A Suzana acabou de dar um abraço aqui no oitizeiro. Ela desceu, olha, eu fiquei toda arrepiada aqui. Então, tem essa coisa, gente. Então, veja bem como é que são as coisas. Quando nós estamos nos movimentando em direção a algo, o universo vai nos trazendo as oportunidades. Eu não conhecia esse espaço aqui em Recife, né? Então, esse aqui, né, Aguinaldo? Então, esse é o oitizeiro, né? Então, você vai também ter a oportunidade de, ao fazer o curso de coaching quântico, poder dar generosos abraços aqui nesse oitizeiro aqui e absorvendo toda essa energia maravilhosa, né? Então, o que é que acontece? Ele está conectado com a terra, você fica de pé descalço de preferência, né? Então, você vai liberar todo o excesso de energia, de carga estática, entendeu, desnecessária. Às vezes, toxinas energéticas que nós vamos absorvendo e você vai poder também fazer essa limpeza energética aqui durante o curso do coaching quântico. Então, está aí, gente. Olha só, vocês daram uma olhada no espaço. Olha o tamanho. São árvores centenárias isso aqui, né? Centenárias. É, nós estamos aqui cercados de árvores centenárias. Olha o tamanho dessa mangueira, né? Ali nós temos o que? É um jambeiro, é um pé de jambo, né? Ali é cajá, né? Temos um pé de cajá. O cajá está mudando as folhas. Está mudando. Você tem dez pés de cajá aqui? Oito pés de cajá. São oito pés de cajá ele tem aqui. Então, a fartura... Eu já estou com a minha sacolinha de manga ali porque eu cheguei aqui e encontrei de manga pelo chão. Eles dizem que aqui a manga está jogando lixo porque não dão conta, né? Então, já vou fazer o meu abastecimento de manga porque eu adoro manga, né? Então, esse período que a manga é exatamente a fruta da época, né? Que é uma coisa maravilhosa a gente comer a fruta da época. Então, nós aproveitamos para... Eu consumo manga praticamente todos os dias, né? E aí, é aquela coisa, né? Eu estou sempre também encontrando generosamente as mangas pelas ruas de Recife. Então, gente, está aí o convite para vocês, né? Dia 24, 25, 26, aqui em Recife, coaching quântico num lugar realmente extraordinário. Motirô, né? Motirô. Encontro de pessoas. Estou aqui com o Agnaldo, idealizador, há mais de 30 anos que ele mora aqui. Então, encontro de pessoas pelo bem comum. Então, veja que o espaço já tem uma vibração. Já tem uma vibração diferenciada. Então, as pessoas que forem fazer o coaching quântico, nós vamos estar num ambiente extremamente enriquecido. Quem conhece o meu trabalho sabe que é exatamente isso que eu venho buscando, procurando. E vai ser um final de semana muito energeticamente, muito potencializado por esse espaço aqui, né? Se você é de Recife, se não conhece, então é uma oportunidade de você conhecer aqui o Motirô. Se você trabalha também com eventos, faz curso, então vem conhecer aqui, que é um espaço adequado que vai potencializar a qualidade de vida das pessoas. Vamos ter alimentação aqui de qualidade. Eles fazem um almoço vegetariano delicioso também. Então, o Coffee Break vai ser tudo dentro dessa linha de uma alimentação saudável para que você possa, durante dois dias e meio do coaching quântico, ter conhecimentos e práticas que levem você para acessar novas possibilidades e começar 2020 com toda a energia, com toda a motivação, tá? Então, um ótimo dia para vocês, tá? Na próxima domingo, quem é de Recife, eu estarei fazendo palestra lá no Espaço Ki, em Casa Amarela, às 16 horas da tarde, no Café Filosófico, lá do Mestre Bartol. Então, se você tiver por aqui uma oportunidade da gente se encontrar ao vivo, lá no Espaço Ki. Dá uma olhada lá no perfil do meu Instagram, que tem informações sobre endereço, telefone, para que você possa fazer sua inscrição. Um grande abraço, né? E aguardo vocês aqui no Coaching Quântico 24, 25, 26, quem puder participar. Um grande abraço. Um grande abraço.